Com apenas 1,57m de altura, Mohamed Benaziza impressionava nos palcos competitivos, conquistando o apelido de matador de gigantes, por vencer fisiculturistas bem maiores e considerados quase imbatíveis. Lindo seria contar apenas esse lado da sua trajetória, porém, a verdade nua e crua é amarga. Pra tu ter ideia, sempre que se mencionam os riscos mortais do fisiculturismo, o nome de Mohamed Benaziza vem à tona. Sua morte bizarra no outono de 1992, logo após conquistar o Grand Prix da Holanda, abalou completamente o universo do fisiculturismo. Naquele tempo, acreditavam que os médicos haviam feito tudo ao seu alcance para salvar o campeão. No entanto, a realidade era bem diferente. E é exatamente isso que vou te contar. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e esmaga o like. Mohamed Benaziza nasceu na Argélia e, como muitos garotos, praticava futebol. É difícil saber quem o motivou a se dedicar aos treinos, mas, de qualquer maneira, em 1982, ele ingressou no mundo do fisiculturismo. Naquela época, com 1,57m de altura, ele pesava 57kg e já contava com 23 anos. Nos primeiros 6 anos de treino, Benaziza não participou de competições, mas quando finalmente decidiu se aventurar, colocou o sarrafo lá em cima. Foi direto para o campeonato mundial da IFBB. E adivinha o que aconteceu? Com 69kg, Benaziza conquistou sua categoria até 70kg. De forma impressionante. Depois disso, Momo, como ele era chamado carinhosamente, começou a sonhar com o título de Mister Olimpia. Naquela época, os campeões mundiais em suas categorias de peso tinham o direito de competir no Mister Olimpia. E Benaziza agarrou essa chance. Fazer sua estreia entre os profissionais diretamente no Olimpia, isso é incrível, não acha? Considerando o nível do torneio e a qualidade dos participantes do Olimpia, de 1988, o décimo primeiro lugar de Benaziza foi um grande sucesso. No Olimpia de 1989, Benaziza fez história ao garantir o quinto lugar. E para aumentar a emoção, o torneio coincidiu com seu aniversário. Rumores alimentavam seu ego, com muitos dizendo que até o lendário Lee Hennen o via como o único verdadeiro desafiante a temer. Aproveitando o impulso, Momo se destacou nos torneios europeus da série Grand Prix. Contudo, uma sensação de insatisfação ainda o acompanhava. Quando faltavam apenas 4 meses para o torneio Night of the Champions, decidiu entrar na competição. Mesmo com o tempo de preparação sendo curto, ele já estava em excelente forma, graças aos constantes gasposings que ele fazia. Benaziza intensificou seus treinos e logo ficou evidente que ele estava se dedicando mais do que na preparação para o Olimpia de 89. Inicialmente, planejava treinar 3 dias seguidos e descansar 4. Mas na prática, acabou treinando 6 dias consecutivos, permitindo-se 2 dias de descanso. Cada parte do seu corpo era trabalhada 2 vezes por semana, com 3 a 4 exercícios. Cada um composto por 4 séries de 15 repetições. Ele treinava a parte inferior pela manhã e a parte superior à noite. Para cada grupo muscular, realizava um exercício básico. Com esse planejamento, Benaziza adicionou 3 kg de músculos secos. No palco, Benaziza pesava 85 kg e sua musculatura era sólida como uma rocha, sem nenhum ponto fraco em sua estrutura. Seu principal rival, Dorian Yates, era 20 cm mais alto e quase 20 kg mais pesado. Mas Benaziza não ligou para isso e conseguiu superá-lo graças à sua dorsal extremamente desenvolvida, fazendo com que Yates se esforçasse tanto na parte de trás que esta se tornou a melhor do mundo. Em Nova York, Benaziza saiu vitorioso, garantindo um prêmio de 12 mil dólares. Olha, nada mal. Ele brilhou na turnê pós-Olimpia Grand Prix, conquistando 5 vitórias em 6 competições. Durante essa sequência, ele derrotou Gareth Tridon 5 vezes e, na época, era visto como o provável sucessor de Lee Haney. Na primavera de 1991, rumores começaram a circular de que Benaziza já não era o mesmo que sua força estava em declínio. E esses boatos foram alimentados por seu desempenho abaixo do esperado nos torneios Ironman Pro e Arnold Classic, onde ficou em 9º e 11º lugares, respectivamente. Porém, a verdadeira razão para a falta de definição em suas coxas era um rompimento do quadríceps que Momo havia sofrido apenas um mês antes de sua primeira competição, enquanto executava o leg press. A temporada de primavera de 1992 começou para Mohamed com um discreto 7º lugar no torneio Pittsburgh Pro, mas logo depois ele se recuperou, conquistando o 2º lugar no Arnold Classic. Enquanto se preparava para a Olimpia de 1992 em Helsinki, Momo estava intensificando seu ganho de massa muscular. Analisando fotos e vídeos do torneio, ficava claro que Benaziza foi o competidor mais volumoso e, se não fosse sua altura, ele certamente pesaria mais do que todos. Mesmo assim, sua presença era colossal. Suas costas eram tão largas quanto as de Yates e suas coxas eram tão robustas quanto as de Lebron. Benaziza foi constantemente convocado para as comparações e os árbitros simplesmente não conseguiam decidir em qual posição colocá-lo. No final das contas, ele ficou em 5º lugar. Porém, Benaziza ainda tinha o Grand Prix Tour pela Europa, onde sempre teve bons resultados. No Grand Prix da Inglaterra, ele conquistou o 4º lugar. No Grand Prix da Alemanha, o 2º. E no Grand Prix da Itália, ele saiu vitorioso. Ele obteve mais uma vitória no Grand Prix da Holanda. Mal sabia Benaziza que esse último triunfo lhe custaria a vida. 7 dias antes do torneio, Momo começou a consumir água destilada, eliminando os minerais de seu corpo. E apesar de seus esforços para compensar essa perda com suplementos, isso se mostrou impossível. 3 dias antes do Grand Prix da Holanda, Momo parou de beber água completamente. E a cada refeição, que variava de 4 a 6 ao dia, ele usava diuréticos. O Grand Prix da Holanda ocorreu em 4 de outubro. Naquele dia, às 14 horas, os competidores almoçavam em um restaurante reservado para eles. As competições estavam programadas para começar às 20, e entre as 19 e 19 e meia, os atletas foram chamados para os bastidores. Benaziza parecia estar bem, sem cólicas ou vômitos. Sim, ele estava respirando com certa dificuldade, e se movendo muito devagar. Mas basicamente, esse sempre foi seu jeito. Durante a fase de pré-jogamento, Benaziza saiu do palco algumas vezes para se hidratar. Mas sempre retornava. Por volta das 21 e 15 às 21 e meia, antes do início da rodada de poses livres, Benaziza começou a vomitar. A organização do evento não tinha conhecimento disso, pois um representante holandês estava encarregado de supervisionar os atletas e não reparou nada. Aparentemente, em boas condições, Benaziza se apresentou na rodada de poses livres, utilizando a mesma performance que havia mostrado no Olímpia. No entanto, ao subir novamente ao palco, ficou evidente que ele estava muito ofegante e suando excessivamente. Após a competição, todos se dirigiram ao banquete, que ocorria no mesmo local. Contudo, cerca da metade dos atletas não compareceu e optou por ir ao micro-ônibus que os trouxe. Benaziza estava entre eles reclinado no assento. Art, assistente e amigo, foi até ele para entregar os prêmios e perguntou, você está bem? Posso te levar ao médico? Benaziza respondeu, estou bem, só algumas cólicas. Sua namorada também confirmou, está tudo bem. Assim como dois outros atletas que estavam por perto. Em seguida, o ônibus partiu em direção à cidade de Middle Harness, com o Art seguindo o carro. Durante o jantar em um restaurante nessa cidade, Benaziza desabou no chão. Seus amigos correram para ajudá-lo a se levantar e tentar levá-lo para fora. Momo afirmou que estava bem, mas já havia enfrentado situações semelhantes antes. Porém, tentaram chamar o médico para Benaziza por volta da meia-noite, mas ele só apareceu às três horas da manhã. Mohamed estava sentado em uma cadeira lutando para respirar e incapaz de se comunicar. Nesse momento, Momo começou a desmaiar e seus olhos começaram a se revirar. Mesmo assim, após o exame, o médico declarou que não havia nada sério. Naquele momento, seus amigos estavam presentes e tentaram explicar ao doutor a gravidade da situação, mencionando que Benaziza enfrentava problemas, não conseguia mover a perna e estava completamente tomado por cãibras. Seu amigo, Cottrell, tentou informar ao médico que Benaziza havia tomado diuréticos e sugeriu que ele precisaria de um sedativo e de potássio intravenoso. Infelizmente, nenhuma assistência foi oferecida e o médico meteu o pé. Logo em seguida, a namorada de Benaziza veio correndo até eles, gritando que ele havia desmaiado em seu quarto. Seus amigos e outras pessoas correram para ajudá-lo. Cottrell e Art iniciaram as massagens cardíacas em Benaziza e continuaram por uma hora e meia. Com sua experiência como paramédico, Cottrell estava determinado a fazer o possível para salvá-lo. Somente uma hora e meia depois, os médicos da ambulância chegaram. Assim que começaram a massagem cardíaca, uma substância transparente começou a sair da boca de Benaziza e em seguida do nariz, indicando que seus pulmões estavam repletos de fluidos. Os médicos que chegaram conectaram Mohamed ao monitor que mostrava que seu coração batia durante a massagem, mas parava quando não era realizada. Em suma, ele já estava praticamente morto. Os médicos levaram Benaziza para o hospital, mas nem no caminho, nem na unidade, ele recebeu tratamento adequado, exceto pela inserção de um tubo em sua boca. No hospital, o médico que foi chamado para atendê-lo, ao perceber que Benaziza estava morto começou a lamentar, dizendo que era inacreditável e que não havia encontrado nenhum sinal de complicações, afirmando que era o primeiro caso desse tipo em sua carreira. O médico pode ter pensado que Benaziza estava bem, pois ele havia tomado Nubaim, um analgésico à base de ópio, basicamente uma droga. Infelizmente, Mohamed Benaziza faleceu tragicamente em 4 de outubro de 1992, devido a um ataque cardíaco. Ele tinha apenas 33 anos. Momo tinha uma tendência a levar tudo ao extremo. Durante esse Grand Prix Tour, ele sempre carregava uma enorme bolsa cheia de medicamentos variados. Ou seja, sua morte era só questão de tempo. O famoso fisiculturista Jim Quinn comentou sobre a morte de Benaziza. Conversei com pessoas que estavam com Benaziza naquele dia. Ele se afogou em seu próprio vômito enquanto dormia, e o vômito foi causado pelo uso excessivo de diuréticos. Momo estava tomando Nubaim como analgésico e estava se sentindo mal durante todo aquele dia. Todos viram ele vomitar nos bastidores e simplesmente sorriram. Ele poderia ter sido retirado da competição, mas disseram a ele que muitos ingressos haviam sido vendidos, e que se não competisse, seria multado. O dinheiro levou Benaziza à morte. Me diz aí o que você acha de Mohamed Benaziza e seu falecimento precoce. Você acredita que ele brincou demais com a morte? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga. Transforme seu físico com o manual do treino Old School. Esse ebook exclusivo revela os segredos dos grandes mestres do fisiculturismo, com treinos comprovados, dicas de nutrição e estratégias que resistiram ao teste do tempo. Se você quer resultados reais e está pronto para voltar às raízes do fisiculturismo, não perca essa chance. Dê o primeiro passo rumo à transformação do seu corpo e descubra o que realmente significa treinar com sabedoria e dedicação. Para adquirir, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou clique no primeiro link fixado nos comentários. Agora, para descobrir se o Kaique Pro vai fazer história na Classic Physique, é só clicar no primeiro vídeo que está aparecendo bem aí na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!